história, mas assim, não? Fala para o Jesus, que é presente para ele. Tem que obedecer o Jesus toda hora. Sabe mesmo se você gostaria de uma comida deliciosa para o Jesus. Faz uma sopa para ele sem varar os seus amores de coração. Nunca mais liga com a sua irmã mais novinha e ela é muito bebê. Se você tem uma irmã mais velha ou bebê, cuida da sua irmã mais velha. Ou você pode ser caravosa com todos os bebês que tem aqui. Na sua rua, você veja seu coração passando no seu amor. E fim. Tchau, tchau. Tchau.